Provavelmente, milicianos, hoje já estavam querendo dizer que foi o Comando Vermelho que matou para colocar porque a moça estava devendo alguma coisa. Idiotice, não foi nada disso. Provavelmente milicianos, as investigações estão em curso. Foi típico, não foi uma ação de bandido do Comando Vermelho. Não tem a tipificação. Tem tipificação policial à bandidada. Porque os que os protegem, teoricamente, seriam aqueles que, do ponto de vista desse tipo de ação, são os que mais os ameaçam. Já que a gente sabe que dois milhões de habitantes da cidade do Rio de Janeiro existem sob o comando, não o vermelho, que está todo fragmentado, mas sob o comando de milícias oriundas da polícia. São milícias porque se tornaram grupos paramilitares agindo e controlando toda a economia das favelas e das comunidades sem nenhuma autodefesa e sem nenhum tipo de atenção do Estado. Dois milhões de pessoas? Dois milhões sob o governo das milícias do Rio de Janeiro. Isso é praticamente um DF. O cara não compra gás, não compra luz, não compra água, não faz nada sem pagar para a milícia. Sem arrego. As vezes até o pagamento é feito à milícia. Às vezes tem coisas tão malucas que, por exemplo, a água chega na comunidade e a milícia dê um jeito de controlar a água, de modo que você paga a milícia para que a água vá para a sua casa. Graças. No encarnamento. É um outro governo. E a Marielle se tornou, indubitavelmente, por todas as suas virtudes e por toda a graça pessoal e por todo o compromisso humano e social que ela representava, ela se tornou simbolização de toda essa repressão e de toda essa agonia presente na nossa sociedade, especialmente no Rio de Janeiro, mas como a gente viu ontem, é um acontecimento nacional e que ganhou repercussão mundial.